Pois é, pessoal, a gente está vendo aqui uma dinâmica de China ainda muito fraca. Eu trouxe, no ano passado, a gente veio aqui, né, Perina, e falamos um pouco de minério, e a gente não viu uma melhora ainda acontecendo na China de forma expressiva que ajudasse a sustentar essa alta, né? Então a gente viu que a minério no ferro, no fim do ano passado, rasgando, chegando lá nos 140 dólares por tonelada, e foi um movimento que aconteceu muito em linha com a expectativa de que os estímulos que tinham sido anunciados no final do ano iam bater no mercado esse ano, ou seja, que a gente já vê o setor de properties começando a reagir. Mas se a gente olha o que aconteceu ali em 2023, se a gente olha, por exemplo, o crescimento de PIB, todo mundo ficou mais animado com China, a China batendo ali o target de crescimento de PIB, entregou um crescimento de 5,2% no PIB, mas foi um crescimento que foi muito puxado por setores como consumo, por exemplo. Se a gente olha na parte de investimento, apesar de a gente ter uma melhora aqui em infraestrutura, esses 8,2%, o setor de properties, ou seja, o setor de construção civil, ele continuou caindo, desacelerando, ele vem desacelerando em 2022, vem desacelerando em 2023 e 2024 ele já começou o ano desacelerando. Então se a gente olha, por exemplo, as vendas de casas na China, essa linha azul, na verdade esse gráfico aqui a gente está com o dado de fevereiro, mas a gente já tem a informação um pouco mais recente de março, essa linha azul está bem abaixo dos níveis históricos ali, dos níveis de 2022 e de 2023, que já foram níveis bastante ruins. E quando a gente olha os preços de casa também, eles continuam numa trajetória descendente. Então o que aconteceu no começo do ano é que, na verdade, a gente viu um movimento de que o setor de housing, o setor de properties, não correspondeu ainda a esses estímulos. Em paralelo com isso, Perina teve uma agenda do partido lá na China em que se esperava que tivessem novos anúncios de estímulos e não vieram novos anúncios de estímulos. E com isso o preço do minério ficou pressionado. Pode passar um, Lucas, por favor? Agora, a gente viu ainda níveis de produção ainda saudáveis quando a gente olha para a produção de aço. Se a gente olha aqui as linhas azuis desse gráfico, ele abriu um ano muito próximo dos níveis de 2022, dos níveis de 2023, níveis crescentes no começo do ano, como a própria sazonalidade aponta. Então, no fim das contas, não é que a gente viu uma queda expressiva dos níveis de produção, mas, na verdade, foi uma demanda mais fraca de aço na própria China, porque o setor de properties continuou ruim. E aí a China continua exportando mão de aço. Se a gente olha aqui, as exportações de aço como percentual da produção de aço lá na China chegou a bater 12%. Esses níveis são os níveis parecidos com os níveis de 2015, que era aquele momento, enfim, que a China tinha uma capacidade excessiva muito grande de aço e um consumo interno muito baixo. E isso tem pressionado muito o mercado de aço mesmo. Se a gente olhar a performance do mercado doméstico, por exemplo, no Brasil e outras regiões, como a China tem exportado muito aço, isso tem machucado bastante os mercados regionais. É uma discussão até que tem aqui no Brasil grande. Ah, vamos colocar aumento de tarifa de importação, não vamos colocar. Isso pode ser um trigger, algo que pode fazer ter uma performance positiva aí nas ações de siderurgia. Mas o fato é que a China continua com uma demanda interna, ainda fraca, exportando grande parte desse aço. Se você passar mais um, por favor, Lucas? Se a gente olha aqui para 2024, as expectativas são de que... Aqui eu tenho a demanda de minério de ferro por setor lá na China. Então a gente ainda tem um crescimento em setor automotivo, a gente ainda tem um crescimento aqui em manufatura, a gente ainda tem um crescimento na parte de infraestrutura, mas a parte de properties, que é a parte, no fim das contas, mais significativa, representa quase 35% da demanda de aço lá na China, ainda caindo em 2024. E aí com essa queda de demanda real de minério lá na China, a gente viu um aumento dos estoques muito fortes. Então aqui basicamente eu tenho na linha vermelha o preço de minério de ferro, que é o que você comentou, Perino, ele saiu ali dos cento e poucos no final de 2023, chegou a bater 140 no começo do ano e voltou ali para próximo de 105. Está rodando ali perto de 105, 110 dólares por tonelada, com aumento de estoque de minério de ferro. Esse ano foi um ano curioso também, porque como teve pouco período chuvoso no começo do ano, a oferta de minério foi bastante forte. Normalmente no começo do ano a gente tem uma oferta mais fraca de minério de ferro. E com isso os estoques acabaram aumentando. Então, Perino, a gente não está muito otimista aqui com uma recuperação nesse preço de minério de ferro para frente. Não tem cenário, viu? Não tem um cenário que justifique, porque o setor de properties continua meio de lado, os estímulos, apesar de a gente ter visto vários estímulos no final do ano passado, agora parece que a China pôs um pouco o pé nesses estímulos para o setor de housing, e por mais que ela continue colocando estímulos, esses estímulos não estão impactando, de fato, as vendas de casa. Parece que tem uma crise de confiança grande lá na China. Então a gente não vê aí uma potencial recuperação no preço de minério no curto prazo. Se você passar mais uma, quando a gente olha para os números que a gente trabalha aqui no Itaú, que a gente coloca no nosso modelo, a gente ainda tem, para 2023, para 2024, desculpa, um preço médio de minério em 120 dólares por tonelada. 120? 2024? 120, 2024, Perino. Mas 120 por quê? Porque ele abriu o ano muito forte. Então a média até hoje está rodando em 125 dólares por tonelada. Agora, se esse minério ficar... Em 100, não esquece o 120. Em 100, talvez esse 120 vai ficar para trás. E até por isso, passa mais um, Lucas, por favor. Que eu trouxe uma sensibilidade dos nossos números aqui para a Vale. Então, só explicando um pouquinho como funciona essa tabela. Aqui em cima eu tenho os preços de minério de ferro médio para o ano. Então começando em 100 e indo a 140 dólares por tonelada. Preço médio. Preço médio do ano. Legal. E na linha esquerda, os volumes entregues pela Vale. Que hoje, talvez, estão muito próximos dos 310 que a gente tem no modelo. Aqui eu não vejo grande espaço de variação. Mas aqui é esse risco que a gente vê, talvez, mais para baixo do que para cima aqui em preço. Sim. Então hoje, no meu modelo atual, a gente vê a Vale com 3,4 vezes EV EBITDA. Que é um múltiplo bastante barato para o setor. Talvez, por esse momento, falaria que o justo de Vale seria uns 4,5. 5, talvez. Ou seja, tem mais de 20, 30% de potencial de valorização para um preço de minério de 120 dólares por tonelada. Sim. E isso exige uma melhora dos preços dos níveis atuais. E aqui o Free Cash Flow Yield, o potencial de geração de caixa da empresa com minério a 120, a gente está falando de 12%. Um Free Cash Flow Yield, uma geração de caixa já de duplo dígito. O problema, Perina, é que se a gente for falar de um minério mais perto de 110, talvez a Vale está mais perto de 4 vezes EV EBITDA. 4 vezes, eu falei que o justo talvez seria umas 4,5, 5. Aqui a gente já está falando de um potencial de valorização de 10, 15%, com risco de um minério que está ali... Está para baixo. Ele está para baixo, ele não está para cima. O grafista é você, né, Perina? Eu não sou grafista, mas geralmente quando vai para baixo eu acho que não está na resistência ainda. Então, num cenário de minério a 110, a gente não vê um valuation tão interessante assim de Vale. A gente vê, por exemplo, aqui um Free Cash Flow Yield na casa de 8,5%. E lembrando que a Vale paga dividendo duas vezes por ano, né? Ela pagou a primeira vez agora, em abril, vai pagar a segunda e setembro, e a outra só em abril lá da frente. Então, se a gente assumir que essa geração de caixa vai ser toda retornada ao acionista via dividendo, desses 8% de Yield, 8,5%, 4% já foi. Sobrou uns 4% de dividend yield para os próximos 9, 10 meses. Aí todo mundo pergunta, pô, será que a Vale vai pagar dividendos extraordinários? A nossa expectativa no começo do ano era que ela ia pagar. Só que tiveram várias notícias no micro de Vale que têm pressionado um pouco. Então, por exemplo, a Vale está rediscutindo os acordos com o Ministério Público sobre Mariana. Isso eventualmente pode fazer que um que tenha algum provisionamento adicional. A Vale também está discutindo eventuais provisionamentos ou ajustes em contratos de ferrovia. Isso pode gerar algum pagamento, algum desembolso no curto prazo para a Vale. Por mais que o impacto no valuation não seja muito negativo, o impacto do ano de fluxo de caixa talvez seja um pouco prejudicial para a empresa. Então, a gente vê hoje o espaço para ela pagar o dividendo extraordinário cada vez mais distante. Talvez, lógico, 2025 tem mais espaço? Tem espaço. Ela tem espaço em balanço. A empresa tem uma condição de balanço super sólida. Mas, no curto prazo, a gente não vê ela distribuindo muito o dividendo extraordinário. Então, a história acaba ficando um pouco mais sem graça. Talvez tenha menos risco para baixo hoje, dado que ela já está negociando, considerando o preço de minério R$110 a umas quatro vezes. Mas também sem muitos triggers, sem muitos fatores que vão fazer com que a performance da a ação seja muito forte para frente. Então, a gente gosta de Vale, mas é uma visão para carregar por mais tempo, uma visão mais de médio, longo prazo. Não uma visão super de curto prazo, esperando que tenha pagamento de dividendo muito forte ou tenha uma recuperação de minério no curtíssimo prazo. Então, é um pouco isso que a gente está vendo aqui para o papel. Aí você trouxe... Eu trouxe um pouquinho de Gerdau. Gerdau é um outro nome que a gente tem recebido um pouco mais de pergunta aqui, tá, Perina? Acho que a história aqui não é tão diferente. Eu comentei lá que aqueles aços... A China tem jogado aço no mundo inteiro. Olha o que esse fator fez com que acontecesse com a margem de Brasil, né? A margem do Brasil, a linha preta aqui, ela chegou a bater 37% em 2021, ano atípico, ano de pandemia, mas essa margem veio retraindo, a bater 13% em 2023. Então, para 2024, a gente ainda tem uma margem bastante fraca em Brasil e a gente não espera uma recuperação tão forte. A Gerdau está fazendo um trabalho forte de reestruturação de toda a capacidade dela, alocação de mais volume em capacidades mais eficientes, fechando capacidades menos eficientes. Isso talvez vai ser trigger para o papel, vai fazer com que essa margem comece a melhorar mais para o segundo semestre, se não tiver nenhum cenário de melhora de preço muito claro. Dito isso, a margem nos Estados Unidos, que era aqui, rodava perto de 10% lá no passado, chegou a bater 30% ali em 2022 e depois veio caindo, hoje está mais perto de 17% nas nossas estimativas para 2024, tem mostrado surpresas positivas. Então, talvez já no primeiro tri desse ano, pode ser que a gente observe margens na Gerdau nos Estados Unidos acima dos 17%, talvez perto de 20%, acima de 20%. Porque os Estados Unidos realmente tem mantido uma situação bastante saudável em termos de demanda de aço e como o país é muito protegido, foi colocado várias barreiras e taxas de importação, essa importação da China não tem machucado. Então, os investidores estão muito de olho nesse ponto de Estados Unidos e, assim, se a gente olha para a valuation também, hoje eu vejo a Gerdau com 4,3 vezes EV EBIT. Mas esse 4,3, se a gente ver alguma melhora de margem nos Estados Unidos, por exemplo, talvez ele pode estar mais perto de 3,9. Aqui eu trouxe essa sensibilidade por preço, talvez não é a melhor sensibilidade, mas qualquer melhora de preço nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está trabalhando com uma queda de preço de 5% médio no ano. Se não cair 5%, se ficar em 0%, a gente já está falando do papel negociando a 3,7 vezes EV EBIT. E aí a gente está falando de um EBIT da de 11 bi e 400. Quando a gente vai olhar... Eu posso só fazer uma pergunta? Claro. Eu não sei se você vai ter de cabeça isso, mas isso, porque para o investidor pessoa física talvez ele consiga enxergar melhor no preço-alvo. Sim. Isso você tem mais ou menos uma ideia? Porque eu sei que tem que ter a tabela de sensibilidade. Mas isso daí, mas dá para a gente ter uma ideia de multiplicar ali, né? Sai de quanto? 4,3 para 4? Isso, se a gente fizer o alvo, em vez de falar de preço-alvo, eu vou falar por múltiplo fer, então se esse 3,7 que eu vou falar que ela está, deveria valer, deveria ser um múltiplo fer de 4,5 a 5, a gente está falando de um potencial de valorização de quase 30% aqui para o papel. No 4,3, se a gente falar no fer de 4,5 a 5, a gente está falando de 10% de potencial de valorização. No 3,7 a gente está falando de bem mais. É como que você, só para explicar um pouquinho a dinâmica, é como se você multiplicasse o 24 por 1,1. Isso. Ou 30%, então 24 vezes 1,3. É, mais ou menos isso. Esses múltiplos funcionam dessa forma aqui. Então, assim, se a gente começar a ver os Estados Unidos de fato entregando um resultado mais resiliente, talvez tenha espaço de uma revisão um pouco mais para cima em Gerdau. Gerdau, diferente de Vale, a gente vê muito menos risco para baixo, talvez se o minério continuar desacelerando, a Vale pode sofrer mais um pouco. A Gerdau, menos, porque ela não tem exposição a minério, né? Minério, na verdade, é um custo da Gerdau. Então, em tese, o minério mais baixo é até melhor para uma Gerdau. E isso vai se traduzir, talvez, em algum retorno pracionista. A Gerdau está num período de investimentos. Então, se a gente olhar o CAPEX, os investimentos que ela tem feito estão rodando na casa de 6 bilhões de reais e vão rodar nesses patamares até 2027. Mas, qualquer revisão para cima, se a gente falar que esse EBIT da de 10,6 vai para 11,5, a gente está falando de 1,5 milhão, 1 bilhão e meio que vai voltar para acionista, porque vai ser geração de caixa que provavelmente ele vai pagar via dividendo. E aí, gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal do IonTrader para ser informado de todos os novos conteúdos por aqui. Também assista o Dominando a Bolsa com análise gráfica ao vivo de segunda a sexta-feira. A Gerdau está novos conteúdos.